A safra de grãos do período de 2018-2019 deve chegar a 234 milhões de toneladas. Em comparação com a safra passada, o crescimento deverá ser de 6,5 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 2,8%. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo algodão e pelo milho de segunda safra. Outro fator importante para esse desempenho é o aumento de cerca de 910 mil hectares na área plantada. Um aumento de 1,5% em relação à safra 2017-2018. Segundo o levantamento, a produtividade supera a marca positiva anterior, mesmo com a falta de chuvas. Esse clima irregular foi observado principalmente no mês de janeiro, que foi o mês foco do guinto levantamento da Conab. E ele impactou principalmente ao final de desenvolvimento da primeira safra, em que a gente observou queda de alguns produtos, como a soja e o feijão. E, contrapartida, teve aumento de alguns produtos na região sul, no noreste da região sul, que não foi tão impactado. A falta de chuvas prejudicou a produção de alguns grãos. O principal deles foi a soja, que mesmo com aumento de 1,9% na área plantada, teve uma redução de 3,3% na produção nacional. Mas, ainda assim, a expectativa é de uma boa safra. A soja foi plantada cedo, esse ano, né? Isso foi uma coisa boa, começou a chover cedo, na maior parte das regiões. E a soja foi plantada muito cedo. Então, isso em muitas regiões, a soja sentiu, ela chegou em dezembro e janeiro, muitas lavouras estavam em seu momento reprodutivo. Então, isso vai causar, isso causa o decréscimo da produtividade. Por outro lado, como foi plantada muito cedo, houve espaço para se plantar algodão e agora está se plantando milho. Então, a gente espera uma boa safra de milho e uma boa safra de algodão. E mesmo para a soja e para a grão de geral, vai ser a segunda maior safra da história.